Olá, gente! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Tem alguém que quer e não quer falar oi, tudo bem pra vocês? Acabei de acordar. Dormi pouquíssimo, porque eu tô dormindo muito tarde, gente. Meia-noite e meia, até uma hora, e hoje o Itai acordou muito cedo. Quer dizer, nem posso reclamar. Ele acordou às sete. Mas é que ultimamente ele tava acordando às nove, nove e meia, então eu já estava acostumada com esse horário. Olá! Itai! É, o menino mais lindo do... Mundo! Ai, meu Deus do céu! Isso mesmo! Ai, com a boca suja! É! A gente acabou de tomar café, né? Comer pãozinho com queijo... Pãozinho! É, e você não comeu as cascas. Comeu água? Ele não come as cascas do pão. A titia da escolinha não gosta disso. E a mamãe também não, né, mas... Enfim, eu ainda preciso lavar o rosto, botar uma maquiagem, arrumar esse cabelo, mas já estou vestida. Olha, gente, ó, ó essa pança. Às vezes eu não sei se é pança de gravidez ou de comida. Que bom, né, ser usada como objeto pra ficar em pé. Opa! Não, assim dói. Ai, meu Deus. Olha a situação desse espelho. Gente, que sujo. Não, é que o Itai vive mexendo nele, né? Então... Itai! É que eu tô sentada, né? Itai! Então não dá pra reparar. Itai! Não dá pra reparar muito bem. Itai! Itai! Sim! Itai! Mas esse vestido normalmente ficava um pouco... Que bom. Deixa eu levantar. Esse vestido normalmente ficava um pouquinho mais soltinho aqui, assim, nas costelas e agora já tá apertando bastante. Deixa eu ver. Amanhã eu vou tá completando 22 semanas. É, assim parece um pouco menos de barriga, né? O que vocês acham? Mas de qualquer forma eu tô engordando e... Ah, gente, faz parte. Inclusive, não só faz parte, como é o que é, o que temos pra esse momento. Eu recebo às vezes a pergunta, Raquel, quanto é que você tá engordando? Quanto é que você engordou? Gente, não faço a mínima ideia. Não me pesei, nunca me peso. Não tô muito preocupada com isso, assim, eu quero ficar bem, mas... Em questão de engordar, quilos, não tô nem aí. Eu vou pra minha obstetra de um... Acho que de quatro em quatro semanas. É, quatro em quatro semanas, se eu não me engano. E aí se ela sentir que tá alguma coisa fora do normal, ela me pesa, ela manda eu fazer exame. Só que como eu tô bem, ninguém me pesa e tá tudo ótimo. Aqui na Holanda, gente, se não precisa fazer exame, eles não fazem. Por um lado, eu acho que tem um motivo, né, pra não fazer tanto exame. No Brasil, eu sei que vocês fazem muito exame. Inclusive, também, cada clínica aqui na Holanda é diferente. A maioria oferecem dois ultrassons durante a gestação, mas eu ouvi falar também que tem meninas que tiveram mais. Então, depende do lugar onde você mora, da clínica que você vai. Enfim, é isso. Não, assim faz dodói na mamãe. Faz dodói. É. Vamos escovar os dentes. Você vai mostrar pro pessoal, gente? Essa é a bagunça do meu marido, tá? Que ele chega em casa, ele bota toda a roupa lá e a roupa vai andando sozinha pro cesto. Que que eu vou fazer isso? Só que não, né? Sou eu que faço isso. O Itai vai escovar os dentes e ele vai mostrar pra vocês como é que você faz isso, né, filho? E a gente usa essa pasta de dente da Prodente, que não é nada pago, tá, gente? Aqui é a pasta de dente, a única que eu achei no supermercado. Você mostra lá pro pessoal? Você começa como? Com a mamãe. Com a mamãe? Tá, a mamãe também vai escovar os dentes. Eu uso uma pasta de dente, que é pra gengiva sensível. E eu uso escova elétrica. Aqui a gente precisa trocar essa escova que tá muito velha. Olha, olha, olha. Olha o dente. Pronto, escovamos o dente. Lavei o rorto. E o Itai, ele gosta mais de comer essa pasta de dente do que escovar os dentes, né, na verdade. Olá, pessoal. Estamos passeando, só nós dois, pela essa área aqui, que fica na minha redondeza, com casas maravilhosas. Vocês sabem que eu adoro vir pra cá pra ficar sonhando, né? Porque, gente, sério. Ó. E, ó, você mora aqui na frente da água. Mas não é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu estou pedalando, né, super holandesa, com vestido. E olha só o estrago. Eu acabei de ficar presa na bike. Ó. Vocês estão vendo? É a segunda vez que eu tô usando esse vestido, vocês sabiam? Então, esse vestido vai pro lixo. Não, porque não tem... Só se eu cortar a parte de baixo. Mas eu gosto, eu gosto do conteneiro dele. Bom, não vou jogar ainda no lixo, mas tá todo estragado. Então, uma boa parte aqui de trás... Eu vou ter que cortar. Ai, gente. Bom, agora a gente vai fazer umas comprinhas, né, filho? Vamos fazer compras? Comprar banana? Banana. É. Isso. Até já. Bom, o Itai foi pra cama. 11 horas, gente. Às 10h30, ele já tava super irritado. Eu sempre falo que eu acho que ele tá tendo um pico, mas realmente eu acho que ele tá... Ele só quer colo. Ele tá muito apegado em mim, assim. Ele não quer ficar no colo do Ilan. E eu me troquei, né? Porque hoje à tarde a gente tem um aniversário e eu não vou chegar lá com o vestido todo rasgado. E eu vou tentar cortar a parte de baixo. E aí depois levar pro costureiro pra ver se ele consegue costurar. Com essa roupa que eu tô vestindo, dá pra ver muito a minha barriga. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, com uma saia mais justa, né, dá pra ver a barriguinha. Esse aqui é um top que eu comprei no Brasil e uma saia preta. Aí eu nunca gosto quando a calcinha fica marcando, sabe? Mas não tem jeito. Gente, tá transparente? Eu vou perguntar pro Ilan dar uma olhada. Porque senão eu vou ter que trocar de saia. Não, eu acho que parece por causa da luz. Não, e olha o tamanho da minha bunda, gente. Eu tô com a bundona. Meu Deus. Troquei de saia, porque o Ilan falou que tava... Dava pra ver a minha calcinha. Essa daqui já é um tecido diferente. Essa saia é pra grávida mesmo. Eu comprei na gestação do Itai. E o tecido é diferente, ele é um pouquinho mais grossinho. Então, com certeza que esse daqui funciona. E a outra saia eu não vou usar coisa transparente. O Ilan falou, mas você sempre usou essa saia. Eu falei, nunca soube que dava pra ver minha calcinha. Então, eu vou jogar ela fora. Quer dizer, doar, né? Eu nunca jogo roupa fora, gente. Mas vou botar fora no container. Ficou bem melhor. Prontinho. Cortamos de qualquer jeito mesmo. Mas eu vou levar pro costureiro, porque aí ele consegue fazer a bainha, né? Porque senão vai ficar tudo desfiando, sabe? Então é isso. Consegui salvar o meu vestido. Pelo menos isso. Porque eu tô... Gente, eu tô me desfazendo de roupa. Quando eu percebo que não tô gostando, não tô achando confortável, eu boto fora. Então, tá sobrando pouquíssima roupa, mas assim que eu gosto. Porque eu sei que vai ter coisa no meu armário que eu tô usando. Tô assim, com maquiagem também. Não usei, dentro de seis meses, vai fora. Então, é isso. Tô bem contente com isso, porque daqui a pouco tá vindo mais uma bebê, né? Então, quero... Não quero acumular o nosso armário cheio de coisa que a gente não tá usando. Prefiro ter menos coisas. Eu acho que agora eu vou dar um jeito nesse rosto, já que o Itai está dormindo. Tcharam! Gente, olha quem vai almoçar. Meu Deus, eu nunca almoço. Só que sobrou comida de ontem, que eu encomendei. É comida suri na mesa, maravilhosa. Tem um macarrãozinho fininho, com verdura. Carne, batatinha. Isso aqui é cebolinha com pepino. Muito, muito bom. Estamos indo pro aniversário da sua prima. O Itai acabou de acordar, né filho? Gente, ele dormiu duas horas e meia. Então, ele realmente estava muito cansado. E agora ele tá alegre. E quando ele tá alegre, eu também estou, né? Óbvio. E vou deixar vocês em casa. Vou levar o meu celular. Então, vou gravar tudo com o meu celular. Tá, Anuk. A gente vai pra tia Anuk. Mas o celular é um pouco mais prático, né? Porque a câmera é muito grande. Então, a gente se vê na casa da tia Anuk. Tia Anuk. Tia Anuk. Tia Anuk. Lança o seu levo. Lança o seu levo. Lança o seu levo. In da glória. 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 Filho, a mamãe tá filmando já com a outra câmera. Acabou a minha bateria da câmera e ele ficou histérico. Ó, a mamãe tá filmando, viu? O que é essa? Mas essa não tem mais bateria. Gente, acabamos de chegar em casa e eu não consegui pegar ele no colo porque eu tava com uma bolsa pesada. Esse menino já tá chorando faz uma hora. Esse e a minha bateria acabou e ele faz questão que eu ligue essa câmera. Né, filhinho? A bateria acabou. Mas ó, ó, ó quem tá aqui, ó. É o Itai, mamãe tá gravando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Fala tudo bem aqui. Oi, tudo bem? Fala tudo bem aqui, ó, o Itai. Não. Não, então a mamãe vai desligar, filhinho. Ai, gente. É, ele não tá muito legal, então a gente vai relaxar? Não. Vem, deita aqui no colinho da mamãe. Deita aqui no colinho da mamãe. Vem. Quer mamadeira? Quer mamadeira? Vamos lá fazer? Vamos lá fazer na cozinha. Vem, vamos lá com a mamãe fazer mamadeira. Até já. Ai, gente, que sono. Meu Deus. Depois que a gente chegou em casa, vocês viram, né? O Itai tava super histérico, muito triste. É, acho que acumulou cansaço com aquele pico de desenvolvimento que ele tá tendo no momento. Que ele só pede colo. E, ai, gente. Qualquer coisa, ele fica, ele fica bem chateadinho. E ele, acho que demorou uma hora até ele se acalmar. Mas, ele foi dormir e foi dormir mais alegre. Então, fiquei bem contente. Eu já tô deitada na cama, mas... Eu ainda tenho que trabalhar. Tenho que editar esse vídeo. Já tô de pijama, então eu só preciso editar esse vídeo. E aí eu posso descansar também um pouquinho. Mas, foi um dia muito gostoso. Eu não sei se vocês tiveram uma... Uma ideia do aniversário da Nora. Também, quando eu tô em família, assim, não dá sempre pra gravar, né? Mas, pelo menos, eu consegui gravar algumas coisinhas pra vocês. A gente curtiu bastante. E é isso. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado o dia comigo. E se você é novo no canal, venha fazer parte da nossa família. Se inscreve, já vai deixando seu like. E venha me acompanhar no Instagram também, porque eu tô sempre por lá. Então, é isso, gente. Beijo. E a gente vai se falando. Tchau!